Salve, salve rapaziada, beleza? Léo Framil mais uma vez, é nóis, tô nesse vídeo aqui pra mostrar pra vocês um improviso Pro seu pet, eu quero primeiro contar a história, porque que eu fiz esse improviso E logo logo eu vou estar mostrando pra vocês o improviso que eu fiz, beleza? Então se você entrou nesse vídeo, é porque você já viu a capa dele aí E você tá procurando algo parecido, então Se caso também você tá olhando só por curiosidade É bom você ver, porque quem sabe um dia você pode se encontrar em uma situação Parecido com a minha e você pode também tentar ou querer improvisar, beleza? Pra quem acompanha o canal, sabe que eu estava na Guiana Francesa Agora eu já não estou mais, já estou no Brasil, galera Vim passar final de ano no Brasil Tô aqui na rodoviária do Iapoque Aqui é a rodoviária do Iapoque Eu saí da Guiana Francesa pela madrugada agora Que eu tive que aproveitar aí a carona com o meu amigo Por que, Fran, você veio de carona? Por que, galera? Eu trouxe muita bagagem E o carro dele é muito espaçoso Então, pra mim vim de navete Que navete, galera, pra você que não sabe, é van, entendeu? Lá é navete Aí eu tive que aproveitar E como foi em cima da hora Eu tive que improvisar uma casinha pra minha gatinha Pra Pandora Quero mostrar pra vocês aqui essa casinha, beleza? Então, a partir de agora você vai ver aí a casinha Olha, galera, a Carol tá dormindo aqui, ó Cansada, galera Olha o meu filhote aqui Tá cansado, filhote? Não A gente não dormiu, galera, quase Porque a gente saiu de madrugada E olha aqui, galera, quem tá aqui, ó Suriu Pandorinha Pandora Pandora Olha aqui, Pandora Olha pra trás Ela não quer sair daí de jeito nenhum, galera Olha esse olho bonito aí, olha Credo, pai Credo Essa casinha tá muito legal É isso aí, galera Olha aqui a casa que eu improvisei Fiz, eu peguei Uma furadeira E peguei um serra-copo Parecido com esse aí Que eu tô botando na imagem pra vocês Coloquei na furadeira E só fiz os furos, ó Ficou uma alça aqui Bem legal, galera, ó Como você pode ver Bem legal mesmo Dá até pra sentar em cima Porque isso aqui é forte Então, qual que é a ideia desse vídeo, Fran? É assim, não é pra você fazer isso, entendeu? Eu fiz isso aqui porque Foi improvisado mesmo, galera Foi em cima da hora, não foi, amor? E a gente precisou fazer, galera Aí não deu tempo de comprar A casinha dela Porque ainda não tava Ainda no dia pra gente vir Mas como a gente aproveitou a carona A gente teve que vir Aí agora eu vou comprar uma casa pra ela Só não parar mesmo, entendeu? Essa aqui a gente vai levar ela ainda no navio Vou fazer os vídeos pra vocês do navio aí E é isso aí, ó Ela gosta tanto Gostou tanto da casa Que ela não quer sair daí, galera De jeito nenhum Ela não quer sair Ela gostou muito Então, ó Basicamente o que eu fiz foi isso Fiz os furos E fiz um corte aqui, galera, ó Ó, cortei aqui, aqui E aqui embaixo Aí, ó Só fiz dois furos aqui E passei o fio desse jeito aí, ó Que é pra fechar, assim, ó Desse jeito, entendeu? Não vou fechar agora Porque ela tá aqui dormindo Já deu um pulo Ih, amor Essa aqui é a Pandora Vocês vão ver muito vídeo dela ainda no canal É uma gatinha francesa Que a gente tá levando lá pra Londrina Essa parte que vocês estão vendo É uma parte no navio Que fica reservada para os animais viajarem É assim, ó Gato com cachorro É tudo misturado Lá no fundo É a minha gatinha A Pandora E aqui ao lado É o meu cachorro Negrito Como vocês podem ver O Negrito Ele está em uma casinha Própria para viagem Mas a Pandora não tá Porque eu expliquei aí no vídeo Pra vocês o motivo Beleza? Mas para você não passar por isso Eu vou deixar um link na descrição De uma bolsa E de uma mochila Própria para o seu pet Assim ele vai viajar com conforto Aproveita porque tá na promoção Essa casinha que vocês estão vendo agora Foi o próprio dono que fez, ó E o cachorro viajou nela Então é isso aí É só pra tirar a tua curiosidade Beleza? Esse vídeo foi só pra mostrar pra vocês Esse improviso Vou deixar o link na descrição Aqui pra vocês De uma mochila muito linda mesmo Pra você carregar o seu pet Fran, então por que você fica mostrando essas coisas? É só pra mostrar pra vocês, galera Que tem como improvisar Quando a gente precisa, entendeu? Então é isso aí, galera Esse foi o vídeo Tamo junto Falou e fui!